No vídeo de hoje eu vou virar um hamsterzinho e trollar meu amiguinho wolf naquilo mais de creche Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar hamster, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3, e 2, e um super 1, conseguiram? Então agora fica comigo, tá super legal E é divertido, corre dele, corre dele, corre dele, corre dele Hoje eu vou trollar o olfinho, sim, eu vou virar um hamster super sapeca junto com você, Feli Hum, comigo é, e o que tu quer fazer com o wolf? A gente vai virar um hamster, já que o hamster é fofo, acho que ninguém fica bravo com o hamster Acho que ninguém odeia hamster, tá ligado? Mas quem é que verde é hamster, né? Eu fiz essa poção aqui e a gente vai virar um hamster assim que tomar ela Tá, peraí, tu bebe ou é o meu primeiro? Nós dois juntos Tá bom então, tá legal Vai, 3, 2, 1, e vai Vai Vem, 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 ai, ai, ai Ai, 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 agora eu vou virar um hamster Ai, 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 tô virando, tô virando, tô virando Eu também, Trevor Que, que que é isso? Tu tá um hamster azulzinho, que bonitinho, ó Meu Deus, que bonitinho esse hamster, o que que você virou? Será que foi descobrir que a gente... Mas você tá parecendo mais um irmãozinho do Wolf Tá, vamos até a casa dele então Vai, tem que fazer assim Não precisa fazer assim, ele deve escutar Provavelmente, a gente tá falando normal porque a gente entende um outro porque a gente é hamster, né? Sim Mas provavelmente ele vai entender a gente assim... Piques, 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 piques Tá bom então, vamos lá Tá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo Eu ainda tô indo Ó, a gente fica debaixo de um bloquinho, ó Sim, a gente consegue ficar em bloco pequenininho, Trevor Ah, a casa do Wolf é bem aqui do lado, pera, pera Não esquece de olhar os dois lados, pera Ai, é verdade, atravessar a rua, né? Isso, pronto Corre! Depois de todas aquelas trollagens do Pixelmon que ele fez, agora ele vai vir, eu vou trollar ele também Vai pegar ele agora, né? Tem uma companhia, tem uma companhia, calma, calma Tá, como é que ele vai tocar? Tem que pular Tem que pular, pera Aí! Não tem ninguém! Eu vou me esconder aqui Só vou olhar a gargantinha, só Não tem ninguém! Ele não atende a gente, Trevor Eu já falei que não tem... Ele não tá vendo a gente Ô, Lobo, ô, Lobo Ô, Lobão Lobinho! É impossível que dois rames pularam aqui e tocaram a campainha, né? Vou fingir que eu só pulei de bobo assim, entendeu? Vai, 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 vai de novo É, não passa mesmo! Sabe qual é o problema? Eu só tenho um coraçãozinho de vida Eu também só tenho um Vai, 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 é chispa Não, 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 ele chutou eu É, não chutou eu também Cispa, cispa Ah, não tá tocando minha campainha, não Ah É sério que ele não vai ter dó de dois rames terzinhos? Ele não tem nem dó, não deixa a gente nem entrar Nem pra fazer o carinho na cabeça Tudo bem, tudo bem Sabe o que a gente é? O quê? Os rames terzinhos são roedores E uma coisa que a gente pode fazer? É roer tudo! É roer as coisas Eu vou roer tudo mesmo, Trevor Eu vou roer as coisas dele Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui A gente pode roer pra entrar nos lugares É verdade E se a gente roer junto? E a gente cabe nos lugares mais pequenos de todos Vamos roer os móveis dele, Trevor? Aí, pronto, pronto, pronto Entramos, entramos Eu vou roer? Eu vou roer o sofá dele Pronto, ele não gosta desse sofá aí Fizemos uma poltrona Tu gostou? A bela decoração de cozinha Eu vou roer a mesa dele Deixa eu estragar essa luz dele Eu roer a mesa dele Ruiu a mesa dele? Rui Agora só pode Precisa uma atenção dele, calma Cadê? Ovinho Ele viu Corre, Trevor, daí Sai daí, Trevor Isso é uma água É uma água Agora é Como vocês entraram aqui? Vai, vai, vai Sai, sai Não, não me chuta Ai, ele me chutou Não, vai ali Não Sai, sai, sai Eu tô escondido dentro do caldeirão Não Ai, o que? Tô escondido dentro do caldeirão Eu tô vendo, eu também Sai daí Eu tô vendo Vai, sai daí Ai Sai, sai, sai Ai Ai, meu chato Ai, minha casa E não volta mais aqui Ai, ele me deu um chute Me deu um petaleco na cabeça Você sabe o que eu vou fazer? Pera, pera, pera O que? Joga balão de água nele Saiu da minha casa Já sei Já que a gente é pequenininho A gente pode fazer umas peças muito legais pra ele O que que a gente vai fazer? Os seus guaxinim Não somos guaxinim Como ele ousa chamar a gente de guaxinim? É, é hamster pra você É hamster sapeca pra você Hum Tá, tinha uma ideia Vamos pegar umas TNT Quem diria, Of Tem uma pula-pula E nunca chamou a gente Sapeca É Mó maneiro isso aqui Ele nunca chamou a gente pra brincar aqui Ele não acredita Que ele tem um pula-pula inteiro pra ele E não divide com os outros Então agora ele vai merecer mais ainda Aquela trollada que a gente vai fazer Ah, você sabe muito bem, né Só tem que tomar cuidado Que ele sente e cheira, né Olha, ele é um bobinho mesmo? Claro, ele adora doce Ui, ui, ui Já tá sentindo Coloca, coloca Ele já tá cheirando já Trollar o Trevor Ó, ó Tá escutando o Sem-Vergonha Que ele tá falando? Sim Uhum Trollar o Trevor Ele quer trollar no Pixel Mox Sem-Vergonha Eu sabia Mas agora ele vai ver só Eu coloquei uma placa de pressão Quase invisível aqui Eu mudei até o chão Tem um bolo delicioso Seria delicioso Se não fosse apimentado Ele vai cair, Trevor Tu vai ver que ele vai cair agora Quer ver? Ele tá meio zonzo de acordar Eu senti o cheiro do doce do bolo Olha lá Olha o bolinho Gostoso isso Come esse bolo Bolo Come esse bolo Oxi Não Quem fez isso? Minha casa Corre 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 Eu pego o bolo Pega o bolo Pega o bolo Pega o bolo Pega o bolo Não 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 Ah não Vem cá Ele caiu de novo Rui tudo Rui tudo Eu vou rui Sai da minha cara Pula 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 Sai da minha cara Corre 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 Seus gambá Não é gambá É hamster Hamster Seu lobo mal Dois gambá fedido Tronamos ele Vou preparar a próxima Vai Corre Lá Tá bom Tá bom Agora nós vamos tronar ele mesmo Corre 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 Hum Que que vai fazer mesmo Ah não Esqueci Hum 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 Não Ah verdade Campainha Ah mas é um cabejainho mesmo né Vai vai Tem livro Tem livro Oi Oifinho Oi Oifinho de seu amigo Trevor Um brand que você vai amar Quero ver você cu... Muito bem Melhor que o One Piece Se presente Se presente Ah não a carinha dele ele tá bravo ele me achou e você outro gambá eu vou acabar com o trevo não vou cuidar de um cachorrinho é um cachorrinho que parece potena ele achou poteninha vai, entra ele não merece ainda, vai, entra eu vou transformar o trevo qual seria a trollagem que o ovo mais ficaria irritado gosteira, né, Tevão então, eu tenho aqui nas mãos uma TNT de slime eu nem sei o que ela faz, tá TNT de slime mas antes eu vou fazer um plano do Beto pra gente, quer ver enquanto o ovinho tá fora, ó, vem cá, vem cá eu vou enchendo tá bom pera assoprou tá fazendo o que? calma que eu tô assoprando, calma pera, deixa eu colocar isso aqui dentro pera pera, calma tô esperando quando você tiver aqui fora eu vou te dar cinco cordinhas um, dois, três, quatro cordinha tá ficou fácil e aí, quando a gente entrou lá é bom que ele vai atrás da gente então é bom a gente ter esses não, caiu lá embaixo caiu o balão, caiu o balão ai, ai não, 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 pera, pera, pera ele tá guardando deixa eu colocar a TNT aqui e eu vou, eu vou? corre, 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 corre tá bom, tá bom, tá bom, corre corre e agora? ai meu Deus, tá não, estourou todos os balão cá, pelo os balão estourou minha graça pera quem fez isso? meu Deus calma e esse pra você também e esse rápido tá bom, tá bom, tá bom, tá bom quem fez isso? minha casa foi você, Lepotena deixa ele vir aqui em cima segura, segura balão tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo, tô subindo e eu ah não, ah não, não foi você desses gambatos não foi não, claro que não esses gambatos faz muito tempo me enchendo e um deles é azul ah não, tá destransformando oi, Elfinho tô te vendo foi só uma trollagenzinha brincadeirinha é bom você ficar aí pra sempre por quê? porque quando você descer eu vou te trollar todos os dias pro resto do ano não não pera, e o outro? é o Xará? não é quem? é, você não desconfia quem é se não é o Xará é o Faely? é Faely sou eu Fae, Faely, cadê você? você tá se escondendo? não, eu tive que correr o balão não encheu ah, eu tive que correr eu tô te vendo, Faely ai, tá me vendo eu tô te vendo correndo oi, Faely não oi, Faely oi, Faely oi, Faely oi, Faely oi, oi eu tinha que usar dois balão, Faely pra você subir não consigo, eu sou pra ele tá atrás de mim volta aqui, Faely não por que que eu tô descendo? não 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 eu